Olá gente, hoje eu tô aqui com essa cara pálida e tudo mais Porque eu vou fazer uma coisa um pouco diferente Eu vou mostrar aqui minha maquiagem do dia a dia A maquiagem que eu uso pra tudo assim Eu na verdade já fiz um vídeo desse há um tempo Mas eu apaguei de tão vergonha que tava Fiquei parecendo um palhaço no fim do vídeo Enfim, os produtos, as coisas que eu uso mudaram bastante Então vamos começar Ó, só pra lembrar gente Eu já passei esse protetor aqui Que é um protetor que eu sempre falo no snap Que é um protetor junto com base Então ele já dá uma amenizada aí Chama Rock e o fator de proteção é 30 Enfim, eu já apliquei ele Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de preparação de pele e tudo mais Porque eu passo uns cremes antes no negócio e tal Deixem aí nos comentários Mas vamos começar a maquiagem então Bom, como eu já falei, a primeira coisa que eu fiz Eu já apliquei essa base com esse protetor, tá? Dia a dia sim, eu passo só mais um corretivo Mas quando eu vou pra uma festa e tudo mais Aí eu passo mais uma camada de uma base e tudo mais Pra, né, ficar melhor assim Uma cobertura melhor Então vamos lá, vou começar com o delineador Que vocês sabem que eu amo Ó, fica mais ou menos assim, tá, gente? Qualquer delineador que vocês tiverem aí, tá bom Caneta, pincel, o que vocês acharem mais fácil Eu uso esse daqui da Vult Nossa, gente, olha aqui, já caguei inteiro, né? De quem nunca? Super cago sempre Ó, eu dei uma roubada, eu fui ali no banheiro que tem espelho E consegui ver melhor Porque eu tô me vendo num espelho que tá muito longe Não pensei nisso, cara, eu sou muito burra Mas enfim Eu terminei aqui o delineador Acho que ficou mais ou menos certo Se não ficar, depois a gente arruma, né? E agora uma coisa que eu acho muito importante É... Cílios Eu tô usando Curvex Eu não sei se faz bem Creio que não Mas eu só tô usando Curvex Porque eu tô sem cílios postiço aqui Porque geralmente eu tô colando esses dias Mas como eu tô sem cílios postiço Eu vou na máscara mesmo e no Curvex Lembrando que, tipo assim, eu gosto de fazer meu olho primeiro Aí eu faço a sobrancelha E aí depois eu termino de fazer a pele Eu faço as coisas um pouco ao contrário, gente Eu sei Por isso que, tipo assim Eu tô só fazendo esse vídeo Porque pedem muito Enfim, eu faço tudo errado, gente Mas é isso aí Rimeuzinho Bom, o rímel eu acho que eu não preciso nem ensinar a vocês Que tem 30 mil vídeos de tutorial Mas uma coisa que eu posso adiantar Que eu faço, que faz toda a diferença É o Curvex, galera Antes de passar o rímel, tá? Então se vocês forem aplicar o Curvex Tomem muito cuidado Aí repete, gente Faz a mesma coisa no outro olho Curvex Tem que tomar muito cuidado, gente Pra você não colocar muito na raiz Senão vai machucar, tá? Sempre notar se o Curvex tá limpo Esse aqui não tá muito Eu não sou um exemplo, entendeu, gente? É aquela coisa Faço o que eu falo Não faço o que eu faço Não é isso? Sei lá Faço o que eu digo Não faço o que eu faço Acho que é isso Bom, gente Vai repetir a mesma coisa Ó, eu uso esse rímel aqui da Vult Que vocês já mostram em alguns vídeos E depois eu uso esse Da Vult também Bom, aí depois disso A gente vai corrigir a sobrancelha, né? Então vamos corrigir a sobrancelha Eu uso um pincel Que dá pra corrigir a sobrancelha Sei lá Como que chama isso aqui E essa sombrinha da Vult Caiu, quebrou Mas dá pra usar ainda Tá usável Ah, vamos ver, né? Porque esse negócio aqui Eu abro e tch Sai Ah, consegui Ai, gente Sério, eu sou péssima Não faço nada demais, tá, gente? Eu só uma correçãozinha aqui Pata a passo, falinha Nada demais Sobrancelha também muito marcada Fica meio zoado, né? Se você olha pra pessoa Aí você vê de cara o que é a sobrancelha E não é isso que estamos querendo, não é? Mas sobrancelha, gente É tudo na vida de uma pessoa Ó, então as sobrancelhas estão corrigidas Agora vamos pro corretivo As outras coisas Pele, enfim Ó, gente Tem esse corretivo que muitas pessoas me perguntam Que eu achei ele só na Sephora lá Dos Estados Unidos Eu não acho na Sephora daqui Que é esse aqui, olha É isso aqui, ó Você usa isso daqui pra cobrir o roxo, né? E esse aqui você passa por cima Mas eu não tô usando isso daqui Porque eu tô achando que fica muito rosa Se você quiser usar bem pouquinho mesmo Aí você espera secar Depois você passa uma camada desse aqui Eu vou passar só um pouquinho desse daqui Que ele é bem claro pra minha pele E eu vou passar um outro também, junto Que é o que eu tô fazendo ultimamente Então eu passo esse aqui Bem só aqui no cantinho mesmo Só pra dar tipo mais uma iluminada, sabe? Porque ele é bem branco, não é? Não se assustem, galera Depois vai ficar bom, viu gente? Eu juro No meio da maquiagem eu sempre fico meio cagada, assim Não sei se vocês também ficam Ó, aí eu pego esse aqui da Nars Que é o corretivo que eu tenho amado ultimamente Eita, vou ter que dar uma de blogueira aqui, ó Esse aqui, né? Acho que todo mundo conhece esse corretivo Muito bom É carinho esse corretivo aqui, hein? Mas olha Dura pra mim que é uma beleza E é muito bom E gente, vocês tão vendo que eu aplico tudo com o dedo mesmo, tá? No secret E eu passo em cima também, viu gente? Tem gente que só passa embaixo Eu passo em cima, embaixo Deixa eu fazer uma diferença gritante aqui Depois eu vou arrumar com pó, tá gente? Relaxa Ó, ficou mais ou menos assim Eu fiquei meio japonesa O estilo mais asiático pra vocês Ah, aqui, lá, brincadeira Ó, eu gosto de usar essa base aqui Que é da Becca Ela tá toda zoada, suja Tipo, coloca, mano Tipo assim, bem pouquinho Coloca isso aqui, ó De base E aí a minha pele Ela é ao contrário de muitas pessoas Que é seca A minha pele é muito seca E aí eu misturo esse iluminadorzinho aqui, olha Que é da Benefit Que é tipo uma coisa mais douradinha, você tá vendo? Eu misturo com a base Pra ficar uma base mais glow, assim Não ficar uma base tão mate Minha pele fica muito seca Passo com a mão também, tá galera? E eu acho que um pouquinho desse iluminador que a gente coloca Já dá uma vida pra pele É que eu não sei se dá pra ver pela câmera Talvez esse vídeo fique longo, tá gente? Eu vou pedir pro Pedro editar depois De uma forma que vocês entendam Nossa, deu uma melhorada, tá vendo? Aqui, ó Nossa, a pele já tá melhorzinha Aí eu gosto de passar bastante Que eu acho que faz bastante diferença Lápis branco ou bege ou nude Eu uso esse aqui Que é da Vult Ava, né? Aqui dentro Na linha da água, tá? Ah Pera aí, galera Eu nem passava isso aqui antes Mas daí A partir do momento que eu descobri Como isso daqui aumenta o teu olho Meu amor Enfim Agora eu venho com aquele mesmo pincel Que eu fiz a sobrancelha Com aquela mesma sombra E aí eu passo aqui Entendeu? Pra dar aquela enganada Por isso que eu falo Invista Se você for investir em uma coisa Investe primeiro Em cuidar da tua pele Pra achar ela bonita Porque quanto mais bonita ela for Menos maquiagem você vai precisar Entendeu? Aí eu vou fazer isso no outro olho também E aí depois que eu fiz isso Eu só vou passar o rima embaixo Rapidinho Ó Pronto Apliquei embaixo De novo Tipo passei o azulzinho Depois o rosinha Igual O de cima Aí gente Eu só dei uma retocadinha no corretivo Aqui ó Porque a minha olheira é das braba E aí o pó gente Eu tô usando esse aqui Olha Que é da Covergirl Eu não uso muito pó Eu gosto de usar só aqui debaixo do olho Só pra selar o corretivo Tá gente? Essa esponjinha aqui Eu acho que é de outro pó Nem é desse Mas a gente mistura tudo os produtos Né? No fim dá certo Beleza Ó Pra essa parte aqui ó Contorninho Fazer aquela coisa pra deixar a gente um pouquinho mais adulta Né? Aquela coisa Pra não ficar tão kids É... Eu uso esse aqui ó Que eu achei bem legal da Maybelline Eu comprei esses dias na farmácia Achei bem massa a cor dele Olha Eu nem sei se é bronzeador Tá ouvindo? Focou E aí gente Antes eu costumava usar esse aqui da Sephora Mas aí Tipo assim Acabou Essa é a realidade E ele é caro E assim Não ele é muito bom Porque ele tem uma coisa mais um pouco avermelhadinha E o marrom Mas eu misturava tudo Ficava muito vermelho em minha cara Aí eu pulei Pulei esse daí Comprei esse aqui pra experimentar E tô amando Aí eu pego esse pincel básico aqui da MAC Que eu tenho há anos Eu lavo tá? Eu cuido do meu pincel Por isso que ele dura Aí eu faço assim né? Aquela coisa As vezes eu faço em lugar que nem precisa Ah é aquele truque né galera? Tá vendo como já mudou? Enfim Parece que eu tô mais bronzeada né? Acho que ficou muito laranja aqui essa parte Eu só vou dar uma espalhada com o pó Só pra uniformizar Não se passar tipo aqui assim é tudo Muda muito E aí tipo Eu dou só uma pincelada Sabe? Eu só passo tipo o que sobrou no pincel Assim em outros lugares E aí eu venho aqui com o dedo mesmo Tipo com esse mesmo negócio E aí eu faço só um contorninho Tipo eu não faço contorno Porque o meu nariz ele já é longo Então se eu fizer isso Já é longo e fino Então se eu fizer isso Vai piorar Só tipo nesse comecinho Sabe? Ficou bom? Não sei Acho que ficou né? E aí as vezes eu passo um pouquinho aqui com o dedo também Só pra dar uma Marcadinha no côncavo Tem que fazer com calma isso aqui né? Eu tô fazendo de qualquer jeito Só pra vocês entenderem Mas olha isso gente A diferença que já deu Aí eu gosto de pegar tipo de um De um blushzinho Dessa cor Olha meio pêssegozinho É linda essa cor Pena que é tão velho Que eu não sei nem Não sei nem dizer pra vocês Qual cor ia chover Peaches Pêssegos E aí eu faço só aqui assim ó Bem de levinho assim ó Só pra falar Ai Tô saudável hoje Ao vivo tá bom E essa boca branca Que a gente faz Ah meu filho Agora eu queria apresentar pra vocês O meu batom Meu batom gente Meu batom Não sério Eu tô muito feliz Cara Que se vocês não sabem Tipo eu lancei um batom Em parceria com a EVG Que é esse daqui Olha E é uma cor que eu amo Eu sempre misturava vários batons Pra chegar nesse tom E aí eu fiz com muito carinho Fica bonito assim Em todos os tons de pele E já tá vendendo online E se você quiser Eu vou passar aqui Se você gostar da cor Se você achar interessante O link pra você comprar Vai tá aqui na descrição do vídeo Então vamos passar ele A minha boca não é muito grande É uma coisa que vai chamar muita atenção E a cor também É meio discreta É um nude mas terra Assim Cês vão entender Mas ele é muito bom de passar Muito fácil E ele é mate tá Ele é líquido Mas ele é mate Ou seja Você passa O jeito de batom que eu amo Então tipo assim Não é aquela coisa que você passa Ah passei E aí vocês tem um tempinho Deu pra arrumar Porque ele vai secando Aos poucos É muito fácil E eu particularmente Amo a cor desse batom Se vocês gostarem desse batom Da cor dele E comprarem Me mandem fotos tá gente Pra eu ver como que ficou O batom em vocês E daí eu vou repostar lá No meu snapchat As fotos que vocês me mandarem Acho que tá certo né galera Se tiver ficado um pouquinho a mais Assim Depois eu arrumo Aqui não tô enxergando O espelho tá bem longe de mim Então tô fazendo meio que Olhando pra câmera Pro espelho Aquela coisa Enfim Aí você só dá aquela finalizada Eu gosto de passar isso aqui Gente o bronzeador Aqui ó Embaixo da boca Quando você faz assim ó Dá uma impressão que eu é maior Ah iluminador né galera Iluminador é tudo na vida de uma pessoa Deixa eu soltar esse meu cabelo aqui Aí eu pego com o dedo mesmo E aí eu não gosto de fazer Tudo Eu gosto de fazer só aqui na pontinha Que nem o bronzeador Passo aqui Ó Esse tipo de maquiagem Que eu tô fazendo Eu uso tipo assim Mas quando eu vou sair Pra uma coisa mais importante Quando não Eu nem passo o iluminador Onde eu tô passando Eu não passo Tipo as vezes eu nem passo batom Sendo bem sincera com vocês Eu acho que a maquiagem é essa Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Espero que dê pra ver Esses foram os produtos que eu usei Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Da cor do meu batom Que talvez eu tenha passado um pouquinho errado Mas ninguém tá ligando E é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo Ai, isso aqui é meu carinho